Oi, pronto, está me ouvindo? Oi, estou ouvindo sim, Helena. Pessoal, enquanto nós aguardamos a entrada de todos, a professora vai conferir com vocês como ficou o número 18, ok? Então, acompanha ali com a professora. Palavras com R inicial. Ficou roda, revista, rádio, rosa, roupa, rio e risada. Palavras com RR. Ficou marreco, borracha, beterraba, bairro, carro, terra, barriga, cachorro e corrida. Alguém me chamou enquanto eu estava lendo? Pessoal, fechem os áudios que estão arrastando cadeira e está interferindo aqui. Palavras com R no final de sílaba. Árvore, sorvete, certo, flor, barquinho. E a última da página 18. Palavras com R no começo de sílaba dentro da palavra. Parede, caroço, careta, jacaré. O prof é da página 13 da questão 8. Questão 18, desculpa. Pessoal, agora nós vamos para a questão 19, ok? A questão 19, a professora vai fazer um com vocês e vocês vão pesquisar outro. E aí na próxima aula a gente vai conferir essas pesquisas. Como é que vai acontecer? A número 19 diz o seguinte. Leia as palavras de seguir e forme novas ao inserir a letra R. Depois escreva uma frase com a nova palavra formada. Terceiro ano. Por exemplo, pato. Eu insiro o R em que lugar ali para eu modificar essa palavra? Fala, Matheus. Matheus estava com a mão levantada. Meio, daí fica prato. Prato, muito bem. Ou parto. Aí vocês escrevam lá do lado da palavra pato. A palavra prato. Escrevam lá. Dá um pouquinho, Valentina. Deixa só os outros para vocês verem. Fala. Maiúsculo pro. Não, minúsculo. É um substantivo comum. Maiúsculo é lá embaixo como vocês iniciarem a frase. Profe, pode fazer dois pontinhos no lado para ficar separadinho? Não precisa porque a frase você vai escrever na linha de baixo. Em cima é só a palavra. Agora, terceiro ano, na linha de baixo, Pedro... Profe, eu escrevi... Assim, eu já tinha escrevido a frase, então eu posso botar... Eu já... É, então eu posso botar... Eu posso botar pato e dois pontos e prato ali embaixo? Que foi a palavra que eu utilizei embaixo? Ao lado de pato, tu fez dois pontos e escreveu a palavra prato. Foi o que eu usei para fazer a frase. Isso. E a prato escreveu lá embaixo embaixo? Eu posso botar embaixo da minha frase? Porque eu já tinha escrevido fazia tempo. Tá, pode ser. Terceiro ano. Só um pouquinho. Tá, Valentina. Fala, Valentina, enquanto o Lourenço está conectando. Tem aluno conectando ainda. Desistiu? Deixa, eu sei que eu queria falar a segunda palavra. Que fala como é... O prof... O prof vai até ouvir a opinião de vocês, mas aí vai... Não são todas iguais. Cada um pode fazer a sua, tá bom? Só deixa a prof explicar a letra A e eu já ouço a tua letra B. Vai, Valentina. Ô, prof... Prof... Então, do lado do pato, é para escrever prato? Prato. Uma palavra. Inserindo R. Modifica, fica outra palavra. Aí, alguém deu ali o exemplo de prato. O Matheus deu o exemplo de prato. Aí, o que vocês vão fazer na linha de baixo agora? Eu profito. Posso falar outro? Só um pouquinho, tá, André? Professora, lá em cima na letra A, eu escrevi uma nova palavra inserindo R. Eu escrevi a palavra prato. Então, lá embaixo, vocês vão formar uma palavra com a frase prato. Perdão. Vocês vão formar uma frase com a palavra prato. Por exemplo, ontem quebrei o prato da minha mãe. Ponto final. Pronto. Foi. É que eu já tinha escrito a frase, então eu posso botar, em vez de botar a palavra prato em cima, eu posso botar embaixo? Pode, mas não esquecendo que ali pediu primeiro para escrever uma palavra modificada, incluindo o R, embaixo a frase. Tem que prestar atenção no enunciado, tá, pessoal? Pronto. A frase, só um pouquinho. A frase e a palavra ficam a critério de vocês. Vocês vão escolher. Levanta a mão quem quer falar, Helena, depois o Gabriel. Fala, Helena. Ô, prof, eu posso ler que eu escrevi na B? Pode. O negócio que dá para criar. Eu não escrevi ainda a frase, mas eu só escrevi que dá para criar a palavra drama. Drama. Muito bem. Valentina, qual foi a palavra que você fez? Ô, prof, grama. Não, grama não. Grama não. É só incluir um R. É só lá da letra C, prof. Valeu. Pessoal, fica com a mão levantada. A Valentina vai falar agora, depois o Gabriel e depois o Matheus. Fala, Valentina. Eu escrevi o mesmo que ela não escrevi drama. Tá. Gabriel. Eu posso falar a minha, o meu, do prato ali? Pode falar a tua frase, pode falar. Uhum. Três pratas de trigo para três tigres tristes. Ah, muito bem. Matheus, pode falar. Ah, posso falar a frase que eu fiz na letra C? Pode. Eu fiz grato. Muito bem, Matheus. Fala, Helena. Eu também fiz na letra C, grato. Tá. Emanuele. Quer falar, Emanuele? Não? Quem está me chamando, levanta a mão para que eu possa ver. Fala, Júlia. Júlia Carvalho, pode falar. Eu posso falar a frase que eu fiz na um? Pode sim. Ah, desculpa. Pode falar. Meu prato tinha um enfeite. Muito bem. Fala, Helena. O prof, a gente agora vai acabar a aula de português ou a gente vai fazer mais coisas? A gente vai finalizar português e a prof vai inserir no grupo as videoaulas de matemática e de filosofia. Terceiro ano. Vamos voltar aqui na página 19. Para inserir o R na palavra pato, vocês construíram a palavra prato. Inserindo o R na palavra dama, vocês construíram a palavra drama. O prof, número 19. Número 19. Eu posso falar a minha de drama? Só um pouquinho, tá, Pedro? E para construir a palavra, uma nova palavra ali na letra C, gato, incluindo o R, ficou grato. Então, ó, as novas palavras da número 19 ficaram. Prato, vocês têm que construir uma frase com a palavra prato. Drama, constrói uma frase com a palavra drama. E grato, constrói uma frase ali embaixo com a palavra grato. Todos entenderam terceiro ano? Muito bem. Na próxima aula, nós vamos socializar essas frases. Quem já fez? O Pedro quer socializar, né, Pedro? Pode falar, Pedro. O prof. Pode falar. A que eu coloquei de drama, eu coloquei este filme é de drama. Muito bem, Pedro. Parabéns. Fala, Valentina. Marina... Ai, eu botei. Ontem no almoço, eu comi um prato de macarrão muito bom. Muito bem. Fala, Marina. Eu tive que sair um pouquinho da nossa aula, tá? Porque tinha travado. Tá bom. Marina, ali, ó, as palavras na número 19 ficaram. Prato, drama e grato. Tem que fazer uma frase pra cada uma dessas palavras, ok? Prato, drama e grato. Prato, alguém mais quer socializar alguma frase que já tenha feito? Fala, Lorenzo. Não, eu fiz assim. O prato com muita salada e arroz de feijão. Muito bem. Fala, Felipe. Prof, posso falar? Pode, André. Só um pouquinho. Deixa a mão levantada. Que a prof já chama. Fala, Felipe. Eu botei na letra B assim, ó. O desanatamento é o drama dos animais. Muito bem, Felipe. Bem consciente. André? O prof, na letra B, eu fiz assim. Eu fazia muito drama quando era bebê. Só quando era bebê? Olha, olha. Pedro, pode falar, Pedro. Eu coloquei, eu sou muito grato. Muito bem, Pedro. Alguém mais? Valentina? Copiando. Ontem eu fiz um drama para minha mãe pra ouvir. Eu de uma bunda. Ok. Helena? Eu não quero, pronto. Tá bom. Felipe? Seu áudio tá fechado, tá, Felipe? Eu coloquei na letra C assim, ó. Eu sou tão grato pelas pessoas que ajudam a natureza. Muito bem, Felipe. Terceiro ano. Agora a professora vai finalizar a aula de português. E além de colocar a videoaula de matemática e de filosofia lá no grupo pra vocês realizarem hoje, tem tarefinha pra enviar foto pra mim e tem alguns recadinhos importantes. Tá ok? A professora filosofia hoje era só português? Português hoje. Aham. Professora... A videoaula de matemática e filosofia. Alguma dúvida ainda? Terceiro ano. Quanto à página 12 e 13 do português? No money. Fala, Valentina. Não faz mal que ali na letra B eu mudei e não faz mal que eu não botei o nome de uma banda que eu gosto. É em inglês? É. O nome dela é em inglês, não? Tem que ser português, tá? Ok. Tem que ser a palavra drama, tá bom? Não, mas eu botei a palavra drama na frase. Ah, não tem problema, então. Se você construiu de outra forma a frase, não tem problema. Usando a palavra drama, não tem problema. Terceiro ano. Nossa aula online fica por aqui. Agora a prof vai enviar as videoaulas de matemática e filosofia e até cinco e meia a professora fica à disposição pra tirar as dúvidas de vocês, ok? Ó, novidade. Já estão liberadas as notas desse primeiro bimestre. Não se entende. Já viu? Não são médias, tá? São notas parciais. Só um pouquinho. Só um pouquinho. São notas parciais das atividades que foram realizadas no período do primeiro bimestre. Por que que não foi fechado média? Lá no sistema vai aparecer uma médiazinha fechada, mas não é pra considerar. Porque o próprio sistema ele já faz sozinho. Por que que não pode considerar a média fechada? Porque quando nós voltarmos pra escola, todos esses trabalhos que estão na apostila, ou no caderno, ou na folhinha, a professora vai recolher e vai corrigir erro de português. A professora vai olhar com bastante atenção e aí essa nota, ela pode ser modificada. Pode aumentar um pouquinho, pode diminuir um pouquinho. Tá bom? A professora vai colocar os recados ali embaixo, vai colocar o link pra vocês acessarem agora. Vou provar todas as frases que eu fiz na número 19. Pode falar, Cauã. Pode ler. Na primeira eu fiz. Minha mãe está lavando o prato. Ah, não foi o Cauã. Desculpa. Quem tá lendo? Isis. Isis. Pode continuar, Isis. Na B eu fiz. Eu estou fazendo muito drama. Na C, sou muito grato por você. Muito bem. Marina, quer falar, Marina? Quero. Eu vou falar todas, tá? Pode falar. A primeira eu fiz. Eu queria o prato da minha mãe. Pessoal, tem um aluno com a unificada. Agora é só a Marina que ela quer responder, por favor. Vai, Marina. Eu fui no cinema e vi um filme de drama. Muito bem. Eu sou muito grato. Grata. Se você tá falando de você, tem que mudar. É grata. Tá bom? Fala, Júlia. Júlia Carvalho. Tá com a mão levantada. Eu posso falar todas? Pode. Eu fiz. Pode sim. Meu prato tinha um enfeite. Eu fiz drama quando fiquei doente. Eu sou muito grata. Muito bem. Valentina, quer falar. E depois o Matheus. Prof, eu quero falar todas e também quero perguntar uma coisa. Aqui no meu boletim não apareceu a nota de educação física. Aí tem que falar com o professor de educação física, tá, meu amor? Eu posso falar com o Gabi? Deixa o Matheus falar e depois o Lourenço fala. Primeiro a Valentina quer ler as três. Vai, Valentina. Ontem no almoço eu comi um prato de macarrão muito bom. Ontem eu fiz um drama para minha mãe para eu ir no show do Now Night. Eu estou muito grata por tu. Muito bem. Matheus. Era para fazer a página 14? Não, até a 13. 14 é a unidade nova. Primeiro vocês vão fazer a avaliação no post de voão que eu vou postar ainda. E aí depois a gente vai para a próxima página. Lorenzo, você quer falar? Fico com o Gabi. Eu já fiz a página 14. Mas aí para um pouquinho, tá, Matheus? Porque a unidade nova a gente nem começou o conteúdo ainda, tá bom? Eu já fiz tudo. Eu fui hoje. Oi, Lorenzo. Eu queria saber se o Gabi vai voltar hoje. Porque eu estou com saudades. Ele viajou para Porto Alegre e eu não tenho ninguém para brincar aqui. O Gabriel está em Porto Alegre ainda. Diz que lá está muito frio. E quando que ele vai voltar? Aí depois tu pergunta no particular para ele, tá bom? Tá. Galerinha, a Isis vai falar e a Pro vai finalizar a aula. A Isa Manuela também quer falar. Fala, Isis. Porque o áudio está fechado, Isis. Mas onde que foi as notas do boletim? A professora vai colocar agora ali o portal que é para entrar, o endereço, tá bom? Vou colocar lá no nosso grupo do terceiro ano. Fala, Manu. Oi, prof. Gato termina com oi, então é grato. Mas eu ia escrever eu sou grata. Eu posso colocar o a no final para ficar grata? Pode, porque você é substantivo feminino. Aí não tem problema. Tu está falando de ti, aí é substantivo feminino, tá bom? Não tem problema modificar. Pessoal, agora sim. A professora vai encerrar a aula. Qualquer dúvida me chama no particular até as cinco e meia, tá bom? A prof agora vai enviar as videoaulas, um recadinho e o endereço para vocês entrarem no sistema para ver as notas parciais, não é média. É nota parcial de cada atividade que vocês fizeram. Tchau, prof. Beijinho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau, galera. Eu ganhei a pão, Matheus. Eu ganhei a pão, Matheus.